Salve clã, vocês tão bom né? Então, saiu aí o Spotlight da especialização de estilista, né? Que vai ser o Rank S da Nightmare e eu vou assistir com vocês, tá? Eles soltaram um vídeo aqui no canal da PXG Oficial no YouTube e vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Pra quem não sabe, a gente tá fazendo live aí todos os dias na roxinha a partir das 18, tá rapaziada? Quem quiser colar aí pra trocar uma ideia, vou tá deixando fixado aí o comentário com o link da live, fechou? Então bora lá, vamos dar um play aqui então, né? Vai, eu não sei, né? Olá treinadores, sejam bem-vindos ao Spotlight das especializações de estilista, o último da série de Rank S das profissões Ah rapaziada, eu vou ir pausando aqui e a gente vai comentando alguns aspectos aqui que eu achar mais interessante, tá rapaziada? Estilistas poderão decidir entre especializar-se como decoradores, estudando os mais diversos monumentos E utilizando os conhecimentos com foco na criação de itens e customizações para os mesmos Ou então poderão partir para o outro lado da alfaiataria Especializando-se como renomados designers para produzirem as mais diversas formas de customização É, aqui eles já colocaram o Zadon dos T1H, né? Que a galera tava... é mais querendo aqui, dá pra ver todos eles Provavelmente vai ser o Craft já, né? Da profissão Além de todas as outras mutações vistas nas outras profissões Algumas árvores também sofreram diversas mutações Tornando-se escassas pelo ambiente Pra acabar com essa... Cara, o processo de coleta de recursos Vai ser praticamente o mesmo, eu digo Pelo que eu vi aqui, tipo, você vai ter as árvores que Vai nascer aleatoriamente, que eu já tinha assistido o vídeo antes E tipo, o processo de coleta de pontos é o mesmo Então, tipo, pra quem é estilista e já caça na NW Você já tem que meio que esperar ceder pra rotacionar de um loiro pro outro Vai ser de boa, tá ligado? Mas as árvores mutantes, quem melhor do que os Mader estilistas? Aproveitando pra falar dos pontos em comum entre os designers e decoradores Os estilistas decidiram dar um fim à linha de banners de experiência E agora produzirão um XP Totem boladíssimo para ser utilizado dentro... Cara, isso daqui eu achei muito interessante Que é um XP Totem, tá, rapaziada? Que eles comentaram aí no... No vídeo E, cara, pelo que falaram vai ser liberado pra comercialização esse Totem aqui Então, tipo, creio que se você for nível baixo pra um Power Maker E dependendo do bônus que for dar aqui Isso daqui vai ser absurdamente quebrado, tá? Se você for comparar um banner Rank A Ele já te dá um bônus absurdo Esse banner aqui provavelmente vai ser superior a ele Então vai ser muito quebrado Ainda mais se der pra você usar um banner com o Elixir de XP E o XP 7 no Poké, tá bom? Então vai ser muito... A melhor parte é que eles serão comercializáveis e poderão ser utilizados por qualquer jogador independente de sua profissão Uma sensação única no Pokémundo é a customização da Pokébola Afinal, quer algo mais irado do que um efeito único para cada um deles? Os estilistas investiram na confecção de diversos novos efeitos para os treinadores mais exigentes Saca só esse Zoroark com essa cápsula azul muito forte Acho que vai ser algo tipo fora da NW Vai dar mais se ver que o banner do Rank A dentro do NW vai ser uma porcentagem menor Cara, assim, eu acho que provavelmente vai dar mais que o Rank A, tá ligado? A questão é... O banner hoje em dia, ele vai ser top se eles aumentarem o cap level, tá ligado? Porque se o level ele continuar o mesmo, não vai fazer diferença nenhuma Saca? Agora vamos falar de uma parada muito irada para os estilistas Até o Rank A, eles criaram trajes que aprimoraram sua forma de locação e diversos terrenos Cara, esse daqui eu achei interessante, tá ligado, rapaziada? Só que eu não achei, tipo, um diferencial da profissão não, tá ligado? Por que não voar pela Nightmare? Porque, tipo, com o escadril, você usando o boost do escadril, você já consegue, tipo, ir rápido num local para o outro, tá ligado? Eu acho que, tipo, só faria sentido esse traje aqui, ele ser, tipo, um game change Sei lá, se ele te colocasse lá perto da Hunt, tipo, muito, sei lá, você cair praticamente Quase na Hunt, meio que num safe spot ou algo do tipo, tá ligado? Agora, se fosse só um transporte de um lado para o outro, não via muito sentido não, velho Saltem de uma altura muito alta e planem até outra localização Muito louco, né não? Mas já aviso Que essa parada é exclusiva para os estilistas Ao vivo aqui, né, rapaziada? Já trabalha a gravação aqui para o YouTube Cortes entre as existências Porém, muito mais velocidade Também sem custo algum Ou perigo de cair no caminho Com base em relatos de exploradores Que foram em busca de informações Que mencionaram a existência de estranhos momentos Os decoradores se dedicaram a estudá-los Para entender como essas paradas foram parar lá Ou qual é o seu propósito Ao estudar esses monumentos Que estarão espalhados pela Nightmare Recomeçará os decoradores Com os recursos básicos de sua profissão Então prepare-se para sair por aí Procurando esses estranhos objetos Enquanto otimiza uma boa rota de estudos Bom, além dessas paradas aí Os decoradores também vão produzir Diversos decorativos novos Para replicar a verdadeira experiência De uma casa com seus próprios cômodos Para os treinadores Para você que curte o seu teu 1H Já pensou em ter um locker dele também? Pois é Dóginha Loque ficou Pog, mano Eu sei que eles fazem parte Da coleção de muita gente por aí Os decoradores poderão produzir Um Toy Box de diversas regiões Incluindo algumas mais raras Como a Mega Toy Box Ou a Legendary Toy Box Além disso A oficina de Toys para criar As versões Shinies Também foi aprimorada Podendo criar novas versões De Shiny Toy Cada vez mais opções, não é mesmo? Aproveitando que falamos dos Toys Eles são essenciais Para colecionadores E que forma melhor de exibí-los Que não guardando em suas estantes Os decoradores poderão criar estantes Para colecionadores exibindo suas coleções Para quem é colecionador Para quem é colecionador gosta de mostrar o negócio Qual que é a lógica de você pagar Tipo 10, 20kk num Toy Para colocar ali na estante guardada Oves e decorativos citados anteriormente Outros itens também poderão ser produzidos Se liga nos novos modelos de Cyberpunk de Big Figure Ou então uma representação de alguns pokémons Que tomaram way pra caramba E não pularam o NLD Os decoradores são responsáveis por dar o pontapé inicial No negócio dos irmãos Kecleon Criando uma barraquinha pra eles Depois de adquirir a barraquinha de um decorador Qualquer jogador poderá utilizá-las em suas casas E realizar upgrades para que eles evoluam no negócio E vendam cada vez mais cacarecos E quando eu falo em mais cacarecos Pensem num muambeiro que vende quase tudo E compra quase tudo também É que você pode, hein, mano Hora de falar da famigerada Premier Ball Queridinha de muitos e odiada por outros Os decoradores poderão levar as aulas dessa Poké Ball Para outro nível Abrindo um leque de customizações próprias e únicas Se você já curtia os pisca-pisca da... Mano, eu não entendi Só quem é... Só quem é... Estilista vai conseguir, tipo Meio que personalizar a Poké Ball a mais, mano No caso da Premier Ball Será que vai ser um kit, mano? É possível E essa é o outfit do Jiglet bombado aqui Que porra é essa, né? Cara, provavelmente vai ser bônus de... Captura, XP ou então Luck, tá ligado? Claro que nem todo dura pra sempre Então quando o conjunto rasgar ou estragar Você precisará comprar um novo Os Pokémon também sofreram bastante Passando por reações nunca mais difíceis Dentro dos estilistas Os designers dedicam-se a estudar essas novas criaturas Suas formas de vestimenta A coleta de recursos dos designers é bastante conhecida pelos estilistas Desenhar no caderninho Em outras palavras, de forma semelhante à atual Os designers vão registrar tudo em seu caderninho Dando vida aos seus desenhos de palito Por serem especialistas em vestimentas e formas de se portar Os designers vão poder abrir uma verdadeira alfaiataria Pra todos os Pokémon e treinadores Eles serão capazes de criar os addons Que os Pokémons da NW utilizam em versões Para os Pokémon dos treinadores Além de claro, diversos novos addons Esse addon da Mr. Mime aqui Ficou doideira, tá mano? Deixa eu ver aqui Mandaram conjunto Charmander dormir em uma cama fogosa E tematizada com Charmander Para que o jogador receba bônus de experiência Squirtle Fará com que o jogador receba bônus de sorte E o Bulbasar bônus de captura Era isso mesmo Mas para os mais diversos bichinhos Cobiçados e desejados por muitos Os addons para T1H finalmente serão disponibilizados E poderão ser craftados por designers O addon da Mime ficou da hora, mano Na mesma linha e formato de addon Essas outfits aqui eu achei muito foda também, tá ligado? As outfits ficaram muito boas, velho Diversos novos trajes poderão ser obtidos Inspirados nas mais diversas personalidades do mundo geek Conforme explicamos anteriormente Os devotos das bestas lendárias possuem trajes únicos E os designers serão responsáveis Por criar a receita base para a confecção dos trajes Todas as novas visuais para os mechas serão disponibilizados Versões de Darkrai e Cressélia Agora uma outra dúvida Eu tinha visto que um cara perguntou isso também Eu já estava com dúvida anteriormente, velho Os caras tem que dar um jeito De a gente conseguir aplicar essa alteração no mecha Mesmo ele já sendo utilizado, tá ligado? Porque vamos supor Você que já tem seu mecha Você, tipo, atualmente Você não consegue, tipo, colocar um upgrade De traje em cima dele, tá ligado? Eles vão ter que dar uma olhadinha nisso daí, mano O cara colocou aqueles bagulhos de... A chama é tal, tá ligado? Isso daqui eu achei quebrado, tá? O Cat and Charm que permite que o jogador tenha a chance de obter um bônus de Critical Charm Em outras palavras, em determinadas pokebolas Tem a chance de gritar e ativar os benefícios E na hora que gritar, vai ter um efeito muito louco E a chance de captura daquela pokeball será dobrada Similar ao Shiny Charm Será algo vitalício pro personagem No entanto, sua efetividade depende da habilidade que o jogador possui capturando o Pokémon Em outras palavras, quanto mais Pokémon o cara já tiver capturado Mais efetivo ele será Cara, do nível 5, do 3 pro, pro... Pera aí Ele pulou do 3 pro 5 aqui? Ah, tá No 400 você precisa de 400 Será que no 500 você precisa de 500 cats, mano? É isso, rapaziada Achei bem interessante aqui o... O Spotlight pra mim foi um dos... Dos melhores até agora Do 400 você upa pro 5 Ah, tá Então eu já vou adiantar esses cats aí, mano Pra antes de sair o update 4 e 19? Os Helps eu vi aqui É porque eu acho que esse... Esse slot de Helps aqui É porque vai ter como você trocar entre os dois Porque tem Pokémon que usa no PvE e no PvP, tá ligado? Isso daí eles já tinham falado antigamente, velho Que ia colocar, velho Aí vai ter como você ter 2 Helps no Pokémon, tá ligado? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí A gente deu uma passada por cima aí Ver o que que vai sair E assim que sair esse conteúdo novo A gente vai tá rushando na live também, fechou? E... Não esqueçam de tá colando aí na live Pra gente tá trocando ideia E até o próximo vídeo Valeu, clã Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau